Olá pessoal, estou voltando mais uma vez aqui para falar um pouquinho sobre o BMAP 2020 algumas questões aí do nível 1, 6, 7º ano do ensino fundamental trouxe aqui umas questões aqui, vou estar respondendo a pedido de algumas pessoas que pediram para estar postando e vou estar resolvendo aqui para vocês aqui, dando algumas dicas aqui que vocês podem fazer na hora de resolver as suas provas se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like, certo? para estar ajudando o canal também e compartilha com os amigos de vocês também que ajuda bastante aí o crescimento do canal, tá bom? Vamos para o vídeo a questão é a seguinte, qual número está escondido pelo borrão? então a resposta pode ser a letra 10, 11, 12, 13, 14 e como eu vou resolver isso aqui? então aqui eu posso fazer o seguinte aqui eu vou pegar aqui minha canetinha aqui, certo? vou pegar aqui uma cor, sei lá, um vermelho então eu vou resolver se você observar direito, tem isso aqui chamada de uma equaçãozinha do primeiro grau a gente sabe que a letra do que é para quem está no sétimo ano, ainda vai aprender, tá? ela está resolvendo isso aqui com letras, tá? nesse caso aqui, ó vocês podem fazer o seguinte, ó aqui dá quanto? aqui dá 17 menos 3, vai dar 14 igual e o 20 menos 16 vai dar 4 mais isso aqui que eu não sei o que é certo? então o que eu vou estar fazendo aqui? ter rabisco aqui vou passar esse 4 para cá se ele aqui é mais, ele passa para cá, menos então fica 14 menos 4 igual esse treco aqui certo? então 14 menos 4 vai dar 10 vai ser igual a esse treco aqui que finalizou certo? então 10 é igual a isso aqui ou isso aqui é igual a 10 então a resposta aqui, ó letra A certo? bem facilzinho resolve um lado resolve o outro então o final passa aqui para cá vai subtrair esse menos esse que vai dar 10 finalizou a questão beleza? para a próxima questão aqui finalizada então vamos lá questão 2 a questão 2 aqui é uma questãozinha seguinte, ó tá gostando? deixa o like aí no final do vídeo beleza? a figura abaixo foi formada por com pizzas do mesmo tamanho cada uma dividida em 8 pedaços iguais quantas pizzas inteiras é possível formar com esses pedaços? então o que você observa direitinho aqui, ó vamos fazer essa lógica aqui em primeiro lugar se eu pegar vamos pegar aqui uma outra cor vamos pegar aqui esse verde se eu pegar esses dois pedacinhos aqui e colocar aqui eu vou fechar é isso? se eu pegar esses dois pedacinhos aqui e colocar ele aqui também fechei então eu já tenho aqui uma pizza mais uma pizza completa, né? um e um se eu pegar esse pedacinho aqui deixa eu ver esse aqui e colocar ele aqui e pegar esse pedacinho aqui e colocar ele aqui então você tem mais uma pizza mais uma pizza e você pegar esse daqui e colocar aqui e esse daqui colocar ele aqui eu vou formar mais uma pizza então eu tenho uma duas três quatro cinco então são cinco pizzas certo? a minha resposta letra C certo? não tem o que fazer aqui não você vira aí que eu perguntei esperei esses dois pedacinhos aqui coloquei lá aqui porque aqui está partindo em dois partindo em dois também aqui então eu peguei esses dois e coloquei aqui esses dois coloquei aqui esses dois aqui coloquei aqui esses dois aqui coloquei aqui o que sobrou? sobrou essas duas então eu juntei essa com essa que é metade e metade e essa é a diferença então eu tenho uma duas três quatro mais uma cinco certo? se gostou deixa um like aí para ajudar tá bom? vamos lá para a próxima questão o quadrado abaixo está dividido em nove quadradinhos iguais a área pintada de vermelho mede seis centímetros de quadrado quanto mede a área pintada de azul? pronto a questãozinha de geometria aqui tá? então é o seguinte aqui ó aqui é o seguinte deixa eu ver aqui ó essa questão aqui deixa eu pegar uma outra cor aqui deixa eu pegar esse azulzinho aqui pronto o que vai acontecer aqui? ele quer qual a área pintada de eu dei a pintada de azul então ele quer o azul tá? o que eu vou estar fazendo aqui? então segue a minha lógica se eu pegar esse pedaço aqui e colocar ele aqui se eu pegar e colocar ele aqui ele vai fechar é isso? ele vai fechar a figura se eu pegar esse pedaço aqui esse pedacinho aqui e colocar ele aqui e colocar ele aqui vou fechar a minha figura não é isso? então ficou um quadrado aqui um quadrado aqui e um quadrado aqui certo? se eu pegar esse pedaço aqui esse e colocar também aqui colocar ele aqui você vai perceber que ele vai ficar esse quadrado aqui esse retângulo aqui na verdade? esse esse eu coloquei aqui esse eu coloquei aqui e esse eu coloquei aqui então fechei ele todinho então ficou essas duas partes então na verdade se eu observar direitinho deixa eu pegar aqui outra cor deixa eu pegar aqui e o azul se você vai direitinho ele tá com a figura assim mais ou menos é isso? partido aqui no meio e aqui e aqui então eu tenho duas duas e duas então 106 só que ele fala pra mim o seguinte a área pintada de vermelho ela mede 6 centímetros quadrado então vamos observar o seguinte esse pedacinho aqui esse 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 soma 6 centímetros quadrado olha pra cá direitinho então se eu pegar esse quadradinho e colocar ele aqui se eu pegar e juntar esse com esse eu faço outro quadrado se eu pegar esse com esse eu vou fazer outro quadrado então ele diz que isso aqui tem 6 centímetros quadrado que são o primeiro o segundo e o terceiro beleza? então só isso aqui teria uma reta aqui seria 6 centímetros quadrado só que eu tenho duas partes então aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 6 que vai dar um total de 12 centímetros quadrado resposta é a letra B B de bola vou dar uma questãozinha aqui pra vocês então vou marcar aqui ó letra B mais uma vez repetindo peguei esse pedacinho aqui certo? coloquei ele aqui peguei esse pedacinho aqui e coloquei ele aqui então fechou um quadrado fechou outro quadrado então ficou quadrado 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 peguei esse quadradinho aqui e coloquei ele aqui então ficou 2 4 6 só que eu sei que a área vermelha se eu pegar esse daqui com esse forma um quadrado se eu pegar esse daqui com esse forma um segundo quadrado com esse quadrado aqui faz 3 então 3 quadrados equivale a 6 centímetros quadrado então se eu pegar 3 quadrados vai ser 6 centímetros quadrados com mais 3 vai ficar o quanto? 12 só que no caso seria 6 de um mais 6 do outro totalizando 12 e a questão finalizou beleza? vamos pra próxima questão quadrado abaixo está dividido em dois triângulos em um quadrilátero certo? aqui eu tenho aqui aqui eu tenho um quadrilátero e aqui eu tenho dois triângulos aqui é uma cor mais viva vermelha o que ele fala pra mim na questão? ele fala pra mim que a área total isso aqui é 8 aqui também é 8 aqui também é 8 e aqui também é 8 a área total é base vezes altura é o lado vezes lado então a área desse quadrilátero aqui desse quadrilátero aqui vou chamar que eu tenho 64 centímetros quadrados que no caso seria 8 vezes 8 certo? certo? vou até colocar aqui a área do quadrado vai ser igual a quem? lado lado ao quadrado então a área do quadrado vai ser igual a 8 8 vezes 8 e a área do quadrado vai ser igual a 64 certo? como já está aqui só que ele quer o seguinte ele diz aqui qual a área do quadrilátero? ele quer saber só essa área aqui vamos chamar aqui de área 1 área 2 e área 3 então eu quero saber a área 1 o que eu vou ter que fazer? eu vou pegar a área 1 a área total tirando essas duas então vamos chamar o seguinte ele fala assim como é calcular a área dessa figura aqui que é um triângulo? a área do triângulo a área desse triângulozinho aí certo? vou botar aqui T de triângulo triângulo 1 é base vezes altura dividido por 2 quanto é a base? a base é 2 e a altura? a altura é 8 tudo dividido por 2 que vai ser 16 dividido por 2 que vai ser igual a 8 eu já sei que a área disso aqui é 8 então vou botar aqui até aqui 8 então vale 8 8 centímetros quadrados essa figura aqui aí ele fala o seguinte o triângulo amarelo tem o dobro da área do triângulo azul se aqui é 8 se é o dobro então aqui vai ser quanto? aqui vai ser 4 então 4 centímetros quadrados então aqui eu tenho isso e aqui eu tenho isso então como é que eu vou resolver isso aqui? então vai ser assim vai ser a área total a área total menos as outras duas áreas no caso seria a soma das outras duas seria 8 mais 4 certo? área total com a soma das outras áreas aqui no caso seria a área 2 mais a área área 2 mais a área 1 certo? a área total é 64 cadê? aqui 64 aqui ó área total certo? é 64 e 8 mais 4 vai dar 12 2 para chegar em 4 são 2 e 1 para chegar em 6 são 5 então 52 centímetros quadrados a resposta final da letra C vou resumir o que eu fiz aqui deixa eu apagar aqui pra vocês deixa eu apagar aqui só pra resumir rapidinho aqui aí você vai ficar mais fácil se vocês conseguirem entender pronto vê só o que eu fiz? calculei primeiro a área total que é a base de altura então aqui C aqui é 8 ó 8 vezes 8 8 vezes 8 que é igual a 64 então aqui guardei certo? deixa eu passar uma linha aqui pronto vou calcular a área do triângulo a área do triângulo certo? vou soltar aqui o triângulo é base vezes altura dividido por 2 então a área do triângulo deixa eu cortar vai dentro aqui a canetinha o triângulo é o que? a base é 8 é 2 a altura é 8 dividido por 2 16 posso cortar aqui o 2 com 2 vai sobrar quem? 8 então ele fala o seguinte que a área do triângulo amarelo tem o dobro dessa daqui então se aqui é 8 dividido por 2 vai dar 4 então vou chamar aqui o triângulo a área do triângulo vou chamar aqui triângulo amarelo vai ser 8 e a área do triângulo azul vai ser 4 então o que eu faço? eu somo as 2 que vai ser 12 e vai ser tratamento 64 menos 12 que vai dar igual tratamento de 52 certo? e morreu a questão a próxima a senha de Aurélio é 5149 ele está tão acostumado com essa senha que ele digita que ele digita sem olhar para o teclado ele vai digitar aqui certo dia quando foi digitar a sua senha não percebeu que o teclado estava girado 130 graus então ele girou girou para cá no caso 130 graus então ele girou para cá se ele girou ele ficou de cabeça para baixo então se ele girou uma duas é isso? se você observar direitinho a sequência lógica ficou como? então ficou assim ficou exatamente 9 é 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ficou essa sequência aqui ficou do cabeça para baixo é isso? o 9 ficou no lugar do 1 o 8 ficou no lugar do 2 e assim por diante só que ele fala o seguinte ele digita aqui sem olhar então se ele digitar aqui sem olhar ele vai perceber que é vai ficar aqui número então ele quer saber isso então vamos lá o número é quanto? o número é 5 1 4 9 e o novo número que ele vai digitar vai ser qual? o número 5 está no lugar do 5 mesmo não é ele próprio pronto o número 1 está no lugar de quem? do 9 então eu sei que essa não é essa não é essa não é e essa não é então eu estou com as duas aqui o é B ou é D e tem o próximo número 4 4 tem que número? 1 2 3 4 então aqui 6 6 rematei a questão outra B que aqui já tem 8 certo? e o último número que faltou é o número 9 que o número 9 está no lugar de quem? do 1 então a resposta correta 5.961 que seria a letra B certo? inverteu virou 90 virou 180 ficou do cabeça para baixo então a posição a posição do 5 está no mesmo lugar do 5 a posição do 1 está no lugar do 9 a posição do 4 está na posição do 6 e a posição do 9 está na posição do 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 certo? e aqui ó finalizou minha questão espero ter ajudado vocês com essas questões e eu aguardo o próximo vídeo aí não esquece de deixar o like e compartilhar com os amigos de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau